Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam com todos que acompanham o canal, todos que estão buscando a restauração do seu casamento e dessa forma honrando a Deus, desde já eu declaro que vocês são uma referência para mim, são uma motivação para que eu também continue buscando ajudar os irmãos, buscando de alguma forma através do dom que Deus me deu para ajudar os irmãos nessa caminhada. Eu sou o Leandro Barros e venho trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, na verdade ele me deu no momento onde as circunstâncias diziam que era o fim, mas Deus através dessa mensagem, em meio a toda aquela circunstância contrária, Deus confortou meu coração e me disse que não era o fim que ele tinha planejado para mim. Essa mensagem ela se encontra no livro de Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 18, onde conta a história da Tsunamita que tinha sido agraciada com um filho após ter feito em sua casa um quarto para o profeta de Deus e o profeta ali disse que ela teria um filho e após um ano ela recebeu essa promessa, só que por algum motivo essa criança ela veio a falecer. Vamos ler a palavra do Senhor. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai Ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados, leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficava com ele no colo até o meio-dia e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse, mande o empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou, por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado nem dia de festa de lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusesse os arreios na jumenta e ordenou ao empregado. Faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Jazi. Veja a mulher disso nem. Vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Jazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Jazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse, não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu, senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Jazi e disse, apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu, juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que eu não o deixarei aqui. A Eliseu se levantou e foi com ela. Jazi foi na frente, foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Jazi voltou para encontrar Eliseu e disse, o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto, depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou a Jazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu, encostou o rosto no chão, depois pegou o filho e saiu dali. Então, meus irmãos, aqui nós vemos a história da Tsunamita de Sunem, uma mulher que era rica, que tinha uma boa família, mas lhe faltava um filho. Filho este que lhe foi prometido pelo profeta Eliseu, sem que ela pedisse nada, pois se lerem a palavra, ela mesmo vai dizer que não não tinha falta nenhuma. Após conversar com o seu moço, Jazi, Jazi declarou a Eliseu que ela não tinha filho. Então Eliseu profetizou que a próxima vez que ele voltasse, ela teria um filho e isso aconteceu. Por algum motivo, essa criança morreu. E a mulher prontamente se dispôs a ir com o profeta, não na esperança de que ele ressuscitasse seu filho, pois para ela já estava tudo morto. As circunstâncias diziam a ela que a história dela acabava ali. Mas ela foi até o homem de Deus para poder tirar uma satisfação com ele, poder desabafar com ele. E ela chegou ali e o questionou, perguntou a ele se ela tinha pedido para que ele não enganasse. Automaticamente, o homem de Deus, por ter contato com Deus, não se apavorou, ficou em silêncio, esperou ela desabafar e foi ver o que estava acontecendo. Da mesma forma, irmãos, nós agimos. Nós agimos. Nós agimos como essa mulher de Sunem. Mediante as circunstâncias, nós começamos a tirar conclusões precipitadas. Como eu disse, ninguém sabe o motivo por que o menino morreu. Mas Deus sabia o motivo. E Deus já sabia que aquele ali não era o fim para ela, não era o fim para o filho dela. Nós podemos ver no versículo 27, que quando ela chega aos pés do profeta, ela está totalmente triste, totalmente aflita, ao ponto de Geazi ver o desespero e querê-la tirar ela dos pés de Elisil. Mas Eliseu, prontamente, pediu para que ele não fizesse isso, para que ele compreendesse o sofrimento dela. E ele disse que ele tinha que esperar ela falar o que estava acontecendo, porque Deus não estava revelando nada para ele. E muitas vezes é isso que nós fazemos mediante a um acontecimento que é contrário àquilo que Deus falou para nós. Deus já nos falou que vai haver a restauração. Talvez hoje você recebeu uma péssima notícia. Ou essa semana você viu algo acerca do seu cônjuge ou ficou sabendo de algo que você não procurou, mas veio até você. A tragédia veio até você. Assim como essa mulher, ela não esperava que o filho ia morrer. Quando ela viu, o filho já estava morto. Mas eu venho falar para você algo que Deus falou comigo. Uma situação parecida que eu vivi quando ele me trouxe essa palavra. E se você foi trazendo até esse vídeo, é porque Deus quer falar com você. Que não é o fim. Porque Deus não deu a última palavra. Não é o fim. Só é o fim quando Deus dá a última palavra. Não é o fim que Deus determinou para você esse fato que você viu ou essa má notícia que você recebeu. Ela é só mais uma circunstância contrária que traz um grande sofrimento, uma grande aflição, como a mulher de Sunem. E, meus irmãos, não é o fim porque Deus não determinou isso para a sua vida. E as circunstâncias, elas podem te mostrar que é o fim. Mas a fé, ela vai te mostrar outra coisa. Porque Eliseu, ele sabia que não era o fim. A fé dele estava mostrando o Deus dele, o tamanho do Deus dele. E Eliseu não tinha o poder de dar um filho para ela. Quem deu esse filho para ela foi Deus. E Eliseu sabe que Deus não é Deus de confusão. Que quando Deus promete, ele cumpre o que prometeu. Quando Deus determina um fim, não vai haver outro fim. Se Deus determinou que o fim do seu deserto é a restauração, então não creia que é o fim o que você viu. A circunstância, ela pode te mostrar que é o fim. Mas é só uma vírgula. Não é um ponto final. O ponto final, Deus já determinou. Então, Deus ainda tem a última palavra. Tenha o controle do teu casamento. Deus está no barco, não se esqueça disso. E ele não vai permitir que a sua história termine de outra forma que não seja a que ele determinou. Então, qualquer outro tipo de circunstância que queira te dizer que o fim não é a restauração, não creia. Porque isso é coisa do diabo para atrapalhar o Senhor. Do 31 ao 38, nós vamos ver muita confusão. Eliseu vai dar o seu cajado para Geazi na frente e vai colocar o cajado no rosto do menino. Geazi vai e coloca o cajado. O menino não reage, não dá nenhum gemido e nem qualquer outro sinal de vida. Geazi volta, fala com Eliseu. Eliseu entra no quarto, deita sobre o menino, rosto com rosto, boca com boca, mão com mão. E o menino começa a se aquecer. Eliseu levanta, achando que a situação tinha se revertido. E anda para lá, anda para cá, esperando Deus agir e Deus não age. E ele volta, se deita novamente, até que Deus vai e dá o fim que ele tinha determinado. Ele ressuscita o filho da Tsunamita. E a mesma coisa Deus vai fazer, meu irmão, com o seu casamento. Não se preocupe. Não pense que isso que aconteceu, essa má notícia que você recebeu ou o que você viu é o fim. Porque o diabo vai te mostrar que aquilo é o fim. Na semana que eu recebi essa mensagem de Deus, eu recebi uma notícia que me arrasou, meus irmãos. Me arrasou. Ao ponto de eu cair mesmo, esmorecer na fé de um jeito, uma tristeza. Isso foi numa segunda-feira. Eu passei a segunda, passei a terça mal. Na quarta-feira eu fui para o culto. Eu pertenço à visita do hospital. O meu dia de visitar o hospital para fazer oração nos leitos aos sábados. Mas eu cheguei na quarta-feira e o grupo estava reunido e faltava alguém do grupo de quarto. E eu me ofereci para ir. E fui. A visita começa às oito e meia e termina às nove e meia. Terminando, pegamos o carro, viemos. Quando eu passo no bairro da minha esposa, umas nove e meia, dez horas, vejo o carro do pai dela parado e ela em pé, umas dez horas da noite, com dois homens. no estacionamento meio escuro. Tinha umas motos paradas. E aquilo ali acabou comigo, irmãos. Já tinha recebido uma notícia péssima na segunda-feira. Chega na quarta, dez horas da noite, vejo a minha esposa, que amo. Estou lutando por ela no estacionamento dez horas da noite, com dois homens que eu não consegui identificar. Cheguei em casa, chorei. Chorei como uma criança chora. E falei, senhor, o que é isso? O que é isso? Por que isso está acontecendo? Segunda-feira eu tive uma péssima notícia. Hoje vejo minha esposa com dois homens. Nunca vi minha esposa com um homem nenhum na minha vida. Por que o senhor está permitindo isso acontecer? Na minha cabeça já era alguém que ela estava saindo. Isso passou. Eu chorei. Cheguei em casa. Escrevi uma carta para Jesus. Um dia eu vou ter oportunidade de mostrar no canal a carta que eu escrevi. E ali eu rasguei meu coração para o senhor. E falei com ele tudo o que estava acontecendo comigo. Por que eu não conseguia que as coisas acontecessem da forma correta. E porque eu estava distante da minha família. Uma carta bem dolorosa. Foi um desabafo mesmo. E ali Deus veio e me confortou, meus irmãos. Assim que eu terminei de ler a carta para Deus, que eu li a carta, escrevi e li a carta chorando. Deus me deu essa mensagem que eu estou passando para os irmãos. E Deus falou para mim. Não é o fim. Não foi isso que eu determinei. Você tem que crer no que eu determinei. Não é o fim. Não foi o fim. Não foi o fim para muitos servos meus que estavam em apuro e eu os tirei de lá. Eu tirei Daniel da cova. Tirei Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Vou te tirar dessa fornalha também. Não se preocupe. E ali eu aquetei meu coração. Me alegrei. E na mesma semana eu fui procurado pela minha esposa. No sábado. Antes disso, na sexta, Deus falou Toda essa aflição é porque o diabo já está vendo que vai vir uma grande bênção para você. E realmente, no sábado, eu fui procurado pela minha esposa. Totalmente diferente. Me disse que já tinha tentado voltar para mim três vezes, mas não estava conseguindo. E ali Deus me mostrou que estava fazendo um tratamento. E conforme ele disse, aquilo que eu vi não era o fim. Aquela má notícia não era o fim. Era só uma vírgula. Então, da mesma forma, Deus me trouxe aqui para mim. Dizer isso para você, minha irmã, que entrou para ver esse vídeo. Para achar um consolo. Deus fala para você, não é o fim. Para você, meu irmão, que entrou, não é o fim. Espere. Com certeza, Deus vai te trazer uma bênção. Você vai colher frutos, muitos bons frutos, porque você está plantando no terreno da fé. E quem planta no terreno da fé, está plantando em terras de Deus. E quem planta com Deus, nunca vai colher coisa ruim. Então, guarde essa palavra. E creia. Creia naquilo que Deus disse. Se Ele disse que vai restaurar, não importa as circunstâncias. Satanás vai querer te mostrar circunstâncias que vão dizer que, obviamente, está terminado. Mas, o que Deus falou para você é o que importa. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos. Como me ajudou, eu creio que vai ajudar muita gente. Que Deus abençoe os irmãos. E, como eu sempre digo, agora, contestando essa palavra, continue lutando. Independente das circunstâncias que você veja, das notícias ruins que você receba, continue dizendo no mundo espiritual, estou lutando por você. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.